Olá, aqui é a Cris Santos do Foco Interior e eu estou muito feliz e quero compartilhar com vocês essa felicidade. O canal Foco Interior conquistou a marca de 500 inscritos. Eu sei que alguns podem dizer, Cris, 500 comparado com outros youtubers é nada. Eu concordo com você, mas se nós formos analisar que a proposta do canal é uma proposta de olhar para si, do autoconhecimento, de olhar para as nossas questões, para a nossa sombra, para tudo aquilo que nos incomoda e nos propormos a nos transformar, a ter um novo olhar, a nos melhorarmos, realmente para mim é muito. Nossas publicações elas não viralizam, porque elas não falam de tragédia, elas não falam da vida dos artistas, elas não ficam espiando a vida dos outros, mas sim a nossa vida, as nossas questões, os nossos problemas e principalmente as potencialidades que nós temos dentro de nós. Então, se cada um desses 500 inscritos começarem a fazer a diferença em suas vidas, com certeza essa transformação vai se expandir para você, para a família, para o seu trabalho, para os amigos, ou seja, essa pessoa já vai começar a fazer a mudança no mundo, começando pelo seu mundo interior. Então, gratidão a você que me acompanha, compartilhando, comentando, e deixando sugestões e fazendo com que eu acredite nesse meu sonho, nesse meu sonho de deixar algo de bom nesse planeta, de poder ser aquela bombinha que no meio do incêndio vai, com aquela gotinha d'água, apagar. Ela sabe que não vai apagar um incêndio, mas ela tem a certeza de que ela está fazendo a parte dela. Forte abraço, muita luz e gratidão a você por estar comigo no canal Foco Interior. Forte abraço e até mais!